Final de semana que promete muitos trabalhos da polícia, até porque na noite de sábado, a partir de agora, a Polícia Militar, em parceria com demais forças de segurança, está lançando a operação integrada, contra a pública, contra o enxoto de Azevedo. A Bruna Força Tática, e também contando com o apoio da Cavalaria, irá às ruas de forma intensa para combater a criminalidade e trazer, sim, a ordem pública e a sensação de segurança ao cidadão de pé. Certamente, primeiramente, agradecer a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, com o alto comando da Polícia Militar, com a diretriz de fazer uma ação integrada à Polícia Militar, com os judiciários civis, Polícia Penal, o Corpo de Bombeiros Militar, onde foi desprendido o esquadrão independente de policiamento militario de Nova Mutu, dirigenciou-se até o município de Peixoto, somando esforço com a Força Tática, com o dono comando regional, que veio também, da suplementação policial para a nossa operação. Hoje estamos, a operação, contando com 13 viaturas, mais 3 animais, 35 homens, fazendo o trabalho ostensivo no município de Peixoto e adjacências. Então, iniciou a operação na quinta-feira, a operação vai ter um saldo muito positivo, de 7 ocorrências de tráfico, de tráfico de torpecente registrada, três armas de fogo apreendidas, três armas que estavam diretamente nas mãos de criminosos na prática de homicídios na nossa região. Dois veículos roubados foram recuperados, um deles foi roubado no município de Morantan do Norte, com motocicleta, e um veículo de estrada, picape-estrada, foi tomado de roubo no município de Castelo, no estado de Pará, e foi recuperado aqui no município de Peixoto. Então, é a ação presença da Polícia Militar, fazer um trabalho preventivo e também de repreensão. Uma vez que, na data de hoje, ocorreu um homicídio no nosso município, e prontamente a Polícia Militar, em parceria com a Polícia Judiciária Civil, pôde até então fazer, realizar a diligência, não medir esforços, fazer uma ação rápida, precisa e imediata. Em menos de seis horas, conseguimos localizar os suspeitos, identificar os suspeitos, fazer a captura dos mesmos, localizar a arma de fogo utilizada na prática do homicídio, bem como o veículo Corolla que foi utilizado na ação. Então, isso é a resposta ao cidadão de bem, de que existe uma Polícia Militar compromissada, a operação integrada da Secretaria de Segurança Pública do Sábado Mato Grosso, a Polícia Militar, em todo um despreendimento de esforços para o nosso município, em prol de você, cidadão de bem. Eu, aqui vem meu apelo, nós continuamos juntos, de mãos dadas, sociedade, cordeira, nosso município, Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, em prol do combate fervorosamente à criminalidade.